Centenas de pessoas entre familiares e amigos se despediram na tarde desta quinta-feira do comerciante Lúcio Flávio Rezende. O homem de 37 anos foi assassinado a tiro na madrugada de quarta por se recusar a vender fiado na lanchonete que administrava no Pita. O estabelecimento estava cheio por conta do dia dos namorados, mas isso não impediu o criminoso de ameaçar e atirar contra o comerciante. O suspeito ainda levou o dinheiro do caixa. Lúcio Flávio deixa esposa e filhos.